fala galera voltei já terminei aqui da teu trabalho agora vou começar lá pra você arrumar ver então aí galera o acabamento aqui ficou mais essa parte aqui depois lá que fazer o acabamento é só enfim um pouquinho de massa aqui qualquer coisa eu faço esse acabamento aqui e tá tudo certinho ah não vai ficar 100% não mas tô aprendendo ainda então é isso aí ó aqui nós fez ontem a nossa ficou filé bom então é isso aí galera lá agora vou começar lá o que tá forte eu acho que eu vou bater mais um pouco de massa e vou rebocar ali eu não sei que hora que é não trouxe relógio vai ser umas 9 horas 9 10 horas tá louco agora vou começar aquela parte lá ó não vou fazer tudo é fazer inteiro lá essa parte que inteira é fazer essa parte inteira fazer mais massa tem massa ali né pra fazer vou bater mais para mim fazer aqui vou dar uma lavada umas ferramentas aqui porque não vou precisar e o restante eu vou essa massa aqui eu vou levar para a maceira fazer mais um uma carriola uma carriola deu aqui porque já tinha aqui já tinha batido massa não vou fazer meia carriola uma carriola uma carriola e meia a beleza galera é isso aí se inscreve no canal dá um curtir aí e no próximo vídeo eu vou vou estar terminado aquela aquela parte ali e aí é difícil mas não é fácil vai pagar pagar um empreendedor fica caro e eu não tô por enquanto não tem dinheiro não eu não tenho dinheiro para pagar não mas isso aí se você quiser você faz você mesmo é difícil mas vamos falar tudo tudo é prática cada vez que você faz mais bom você fica mais rápido você vai ficar não sei eu vou ficando por aqui e aí se inscreve no canal dá um curtir aí até o próximo vídeo tchau falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON